MC P.A. da ZN 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 Dá um mergulho lá em Malibu Dois homens e meio É tipo sensação Seleciona as tops de linha, dedeira Relógio chamando os cordão Só os parça da hora Só os moleque de elite, amenuí Dedo parceiro com o apesado, bolado De grife, acelera XJ6, os KM Vão a mil, a voz é o poder do flag Tipo tiro, tiro Lausane Paulista Quebrada que não para Só tem moleque zique no baile Fecha as garrafas Elas se calou que o bode Chama e elas vem, área vive Camarote mano, não tem Pra ninguém Oi mano, não tem pra ninguém Os recalque bate a nave Nós tá tipo o Charles Harp Com o bolso cheio de dó E o camisão da Alf e Laura Embrasado de verdade Mas sem perder a humildade Quando eu tô no baile funk Pareço celebridade Quer andar de jet de tio Atração pela nova G6 Conforto, elegância e cabe em todas vocês Bestinha particular Só entrar selecionado Ai abusa rap Só o CBR De frente e baixa Isso sim é vida Princesa não é mais timida Se envolveu com o DJ Já virou a mesma fita Conheceu Cancun, fez top Lesla em Ibiza Mas dentro da suíte Foi só cena proibida Censurada pela mídia Que vive a se perguntar De onde vem os malote Que eles gostam de ostentar Da onde? Na Osani Paulista Quebrada que não para Só tem moleque doido No baile Fecha as garrafas Elas ficam loucas Que o boy chama e elas vêm Área viva e camarote Mano, não tem pra ninguém Oi mano Não tem pra ninguém No Osani Paulista Letra Nova No Youtube lá só acessar Pode vir de letra nova também Beleza, vai lá Manda ver MC PA da ZN Tem mais uma Vai lá PA A vida me ensinou A ser frio e calculista Não acredita nas mina E dá valor pra vida E seguindo nessa rotina Entrei pra vida bandido Virei artigo 171 Pra conquistar meu R1 E o simpático agora cola Nós é o destaque da moda Renovado é nós nos kits É o Van Gogh Salve Kaique Vocês pensam que eu esqueci Te digo que os fiel lembra Falava pra eu desistir Que ser MC é lenda Pra vocês que criticou Segura o meu sucesso Em sampa ou na baixada Seguindo o rumo certo Foco, força e fé Diga com quem tu andas Que eu te direi quem é Safado Hoje é massa Veja quem tá do seu lado E no baile funk Tamo pronto pra tirar o lazer Se nós colar na baixada É lazer Conhece o bonde desse pé Que chega de cigone Luxfield é o que eu vou portar Reservo o camarote Pra ter liberdade Pra pontuar E não é que a felina Mais linda do baile Que seus olhos me lembram o sol Caiu na minha resenha Montou na minha rap E só me perguntou novamente Meu nome pra onde Que eu estava levando Respondi Fica tranquila Que essa noite Eu vou ser o seu dono A felina ficou mais suave Mas ainda queria saber Bom dia Pois não sabia quem eu era Pois não sabia o que eu fazia Mas chegou na minha casa Morena ficou encantada Entrou na residência Paco Rabanesa Lava e perguntou novamente Meu nome Falou que eu colava Com o Tom Lada C Falou que essa noite Foi um prazer me conhecer Eu olhei nos olhos dela Lindos Claro Mas eu não me iludo Falei chegar de ideia Que agora eu quero um resumo A vida me ensinou A ser frio e calculista Não acreditar nas mina E dar valor pra vida É nós MCPA Beleza MCPA da ZN Ô PA Seja bem vindo Zona Norte Lausanne Paulista Lausanne Paulista Nós que tá Maravilha E a galera Tá curtindo o nosso programa lá PA Pesadão Tá ligado Programa de Jacaré Então faz o seguinte Pode falar pra galera Do Lausanne Que nós vamos Qualquer hora dessas Vamos tomar Eu, Diogo Toda a turma aqui Vamos tomar uma geladinha lá Não, Diogo Então, é isso mesmo, Diogo Vai ter que levar as meninas Vamos levar DJ tá envolvido O Rigo Van Gogh Certo, MC Mario Vamos levar Então aí você faz o seguinte Prepara a festa E a gente leva os convidados Combinado? Isso aí é o de menos É? Fala pra ele, DJ Diz que DJ, diz que tá sobrando Um monte de malote de 100 lá, meu velho É Então nós vamos lá mesmo Né, Naomi Campo Belo Ô, Chefe Isso aí tem caráter, hein Caráter É Esse tem Aqui o cara O cara tem, né É É o empresário que tá com nós Ô, Piazão Quantas músicas você já tem aí, meu mano? Então, tô com os trabalhos novos aí Várias letras da hora Tem uns trabalhos meus lá no YouTube lá Tamo aí nas pistas, né E a galera E a galera lá da região Fortalece Você curte seu musical? Tá louco? Geral fortalece nós, pô Da Quebrada, tá ligado? Geral, Casa Verde Peri também Trindade Pô, nós que dá, mano Então, maravilha Quantas músicas você tem, mais ou menos Que a galera tá curtindo aí, Pia? Então, tô com umas nove letras Que essa é Lausanne Paulista É a que tá Quebrada Que tá bombando mais Estilo de Vida É uma minha nova também E essa aí, a vida me ensinou Que é um funk mais consciente, né Então, maravilha Pra fortalecer um pouco mais Os seus seguidores Como é que a galera te acha Nas redes sociais, Pia? MCPA Da ZN Página oficial também lá no Facebook DJ Just, MCPA também Tá, e o seu telefone pra shows Qual é? Meu telefone é esse aqui, ó 77380088 E o ID O DD é o 11, né? É, é o 11 Certo E o ID é 25, asterístico 4937 Então, tá bom Pia, prepara o churrasco Que nós estamos baixando No Lausanne Paulista, hein? Leva o nosso abraço Leva o nosso abraço pra rapaziada Primeza quebrada Nós que tá Falou, Igor Van Gogh DJ MCPA Da ZN Fala, fumacinha Por aqui, por aqui, Pia Por aí Na Homem Campo Belo Você tem que acompanhar Os nossos convidados, viu?